Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o meu celular, que vocês me pedem bastante, né? E eu já fiz um vídeo falando sobre o meu celular, que é o Samsung S10. Então já tem um vídeo, né, específico sobre ele, assim, o porquê que eu deixei de usar o iPhone e comprei o Samsung. Hoje eu vou falar a minha experiência depois de quase um ano utilizando o aparelho, tá? Então eu pedi pra vocês me fazerem perguntas lá no Instagram, eu anotei algumas e vou contando a minha experiência pra vocês. Bom, gente, esse celular é um Samsung S10, ele não é o E e também não é o Plus, ele é o normal, o Samsung S10, tá? Eu comprei ele nos Estados Unidos, quando eu fui o ano passado, em março, e eu paguei em torno de R$4.000 e pouco. Na época era um lançamento, eu comprei, tipo, no pré-lançamento, mas eu confesso que não foi um bom negócio comprar fora, não. O dólar tá muito alto, assim que ele chegou no Brasil, ele veio com preço caro e tal, aí passou uns dois meses, a minha amiga foi comprar o igualzinho meu e ela conseguiu por, tipo, metade do preço, claro, fazendo um plano com a Vivo e tal, mas, assim, saiu muito mais barato o celular do que eu que comprei lá fora. Então, não sei se foi um bom negócio, porque o lançamento, ele chega caro, mas, principalmente, os da Samsung, ele logo já abaixa o preço. Então, não adiantou nada comprar lá fora. Mas, enfim, né, comprei e ele vem já com uma película, gente, primeiro mês, ó, eles até, a película quebrou aqui, furou, né? Primeiro mês que eu estava usando esse celular, eu estava num show, aqui em Curitiba tem um lugar que chama Pedreira, né, que sempre tem show. E aí, eu estava num camarote e na Pedreira, o chão é de pedrinha, né? Então, eu estava no camarote, ele caiu do camarote, gente, tipo assim, uns 5, 6 metros, caiu no chão, virado pra baixo, nas pedrinhas. Eu falei, pronto, perdi o celular. Primeiro que eu pensei, vamos roubar, né, vamos passar, sair correndo e roubar. E, segundo que, quebrou tudo, né? E aí, passou uma menina, pisou em cima, foi embora. E eu gritando lá em cima com o negócio, gente, pelo amor de Deus, alguém pega, não sei o que, chegou duas meninas e foram pegar, assim, olharam e falaram isso pra mim. Tá tudo bem! Tipo, não tinha acontecido nada com o celular. Tipo, somente deu, eu não sabia que vinha com essa película e somente deu uma arranhadinha na película. Gente, meu Deus, que resistência, assim, ele já caiu inúmeras vezes. Maravilhoso, eu amei a resistência desse celular. Eu já, antes, né, pra quem me perguntou também, antes de ter esse, eu tinha o S8. Então, eu já era na Vibe Samsung, né? Antes do S8, que eu tive o iPhone. Eu acho que era o iPhone 7 que eu tinha, não me lembro. Mas, então, faz muito tempo que eu não uso o iPhone. Também me perguntaram bastante se a câmera é melhor que o iPhone, se dura mais que o iPhone. Gente, eu não sei, porque eu não uso mais o iPhone, entendeu? Não tem como comparar. É muito difícil eu ficar falando dura, não dura mais que o iPhone. É melhor, não é melhor que o iPhone, porque eu realmente não tenho. Mas eu vou contar as experiências com ele. Então, a primeira experiência que eu tive é que ele foi muito resistente, gente. O bichinho, ó, a película dele tá toda estressalhada, de tanto que ele cai. Mas, ele está intacto. Me perguntaram muito se o celular trava. E, gente, eu confesso que ele trava, às vezes, sim, tá? Não é, assim, perfeito. Ele tem um sistema, assim, bem rápido, sabe? Tipo, você toca no aplicativo, ele já abre, ele é bem rápido. Porém, tem algumas horas, quando a gente tá com muita coisa aberta, muito aplicativo aberto, ele acaba travando, sim. Então, o que você tem que fazer? Fechar tudo, sabe? Você fecha todos os aplicativos, aí ele volta a funcionar. Ou, às vezes, assim, quando eu tô usando muito, tipo assim, muito mesmo, às vezes ele reinicia sozinho. Mas, é assim, poucas vezes, tá? Não vou dizer pra vocês que é todo dia, não. É só quando, realmente, abuso do uso dele. Me perguntaram quantos gigas que ele é. É 128 gigas, gente. Ele tem muita coisa aqui dentro, gente. Eu tenho mais de 5 mil fotos, eu tenho vídeo, eu tenho muita coisa. Eu gravo, quando eu vou viajar, eu gravo vlog com ele. Aliás, se vocês quiserem ver como ele fica, a gravação em vlog, tem um vlog aqui que eu fiz, que é de gramado, que eu gravei. Ele tem três câmeras, né? Então, eu gravei ele com a câmera ampla, que é essa daqui, ó. Que você consegue ver, tipo, bem amplo, ó. O quarto inteiro você consegue ver. Então, eu gosto muito de gravar com essa câmera pra vlog. Eu amo a câmera desse celular, gente. Agora, ele atualizou. Eu não sei se foi agora, tá, gente? Porque eu sou meio perdida, né? Não vou falar pra vocês, sou especialista. Mas, ele atualizou e aí apareceu aqui. Eu não sei se eu não sabia usar também, né? Apareceu aqui, modo noturno. E, gente, cada foto que ele tira à noite, você fica, assim, surpresa. Eu tirei algumas lá na praia. Vou deixando aí na tela pra vocês verem. Eu fiquei, assim, impressionada. É muito boa a câmera dele, gente. Sério, eu não tenho nada a reclamar. Maravilhoso. Pra quem sabe, tem esse modo pró. Pra quem sabe, mexer com fotografia e tudo mais. Você consegue, tipo, deixar ele como se ele fosse uma câmera profissional. Você mexe no ISO, você mexe no foco. Enfim, ele é incrível, assim, em relação à câmera. Eu já amava a câmera do S8. A única coisa, a minha reclamação maior com o Samsung e com o Android em relação ao meu trabalho, que é blogueira, né? Influencer. É o Instagram. O Instagram atualiza primeiro pro iPhone. Ele dá as funções melhores pro iPhone. É tudo melhor pro iPhone, entendeu? Então, eu que trabalho com isso, fico vendo as blogueiras usando as funções novas, usando outras coisas e eu não consigo utilizar. Então, tem algumas coisas que a gente precisa adaptar pra poder usar no Instagram. e tem outras coisas que nem dá pra fazer, entendeu? Então, nesse caso, se você ama o Instagram, se você, né, tipo, trabalha realmente com o Instagram, eu indicaria o iPhone, porque daí você não vai se estressar, sabe? Uma coisa que eu me irritava muito, mas eu vou dar um exemplo pra vocês. E no iPhone é super fácil de fazer, mas no Android não, que é quando você cola uma foto em cima da outra nos seus stories. Isso eu achava muito legal. As meninas que faziam um vídeo, por exemplo, eu tô falando desse pó. Ah, esse pó, gente, não sei o quê. Então, enquanto eu tô falando, eu poderia deixar a foto do pó no Store, entendeu? E isso não dava pra fazer no Android, né? Mas tem como fazer, que é o seguinte, você baixar outros tipos de teclado. O teclado que eu uso é o teclado Samsung, que é o que vem mesmo no aparelho, tá? Mas eu tenho outras opções de teclado no meu próprio celular, que é o teclado Gboard, que eu acredito que seja do Google. Esse teclado, ele fica assim, ó. Um teclado diferente. E aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar figurinhas que estão no meu teclado, né? Então, eu fiz algumas figurinhas do Mano. Então, isso eu posso colocar nos meus stories. Ou eu também mudo pra esse SwiftKey. Que é um outro teclado. Esse, sim, eu consigo colar imagens, né? Então, ele tem um ganchinho aqui no cantinho que você consegue colocar um print, alguma coisa que você queira nos seus stories. E eu adoro essa função. Então, tem como. É um pouquinho mais trabalhoso com o iPhone. O iPhone é só colar e copiar, né? Copiar e colar. Mas dá pra fazer também. Isso eu descobri há pouco tempo e eu tô usando no meu Android. É a única coisa que me irritava mesmo em relação ao Instagram e tudo mais. Gente, minha blusa tá toda torta. É uma coisa que me irritava em relação ao Instagram, mas agora eu consegui adaptar com isso daqui. Me perguntaram sobre bateria. Gente, a bateria dele dura muito. Ele dura... Eu que mexo no celular o dia inteirinho, ele dura um dia inteiro. Então, se eu tô com ele de manhã carregado 100%, eu usando o dia todo somente vou carregar à noite, tá? Então, ele realmente dura o dia inteiro na minha mão. Claro que assim, se eu for num dia que eu estiver gravando um vlog, quando eu uso a câmera dele com vídeo, ele acaba mais rápido, né? Então, só nesses dias assim que eu acabo acarregando ele um pouco antes, não só no final da noite, né? Mas em dias normais, usando só Instagram, rede social, assim, ele é tranquilo. Gosto muito também da facilidade de colocar e tirar arquivos de dentro dele. Então, se eu tenho fotos, vídeos, é só conectar no computador e consigo arrastar, assim, sem precisar de aplicativo. Então, é muito tranquilo. Claro que se você for colocar o Samsung num computador da Apple, aí já fica um pouquinho mais difícil. Você precisa ter um aplicativinho no computador, você abre esse aplicativinho e consegue arrastar e colar as coisas que você tem dentro do celular pro computador. Mas é só um aplicativo, assim, bem tranquilo, que é da própria Samsung mesmo, você consegue baixar tranquilamente, tá? Uma coisa que me estressa também são as capinhas. Pra você encontrar capinha... O meu tá todo detonado, gente. Pra você encontrar capinha legal, bonita, estilosa, eu encontro mais na internet. Eu gosto muito da GoCase, que tem lindas capinhas, mas é meio caro. Mas na internet, assim, a gente consegue encontrar. Nas lojas, é estressante, gente. Não tem, assim, opção legal, bonitinha, fofinha, assim como tem do iPhone. Então, o iPhone tem muito mais opção de cases, mil vezes mais, tá? Então, mesmo depois de um ano de uso aí, ele continua com a bateria legal, ele não ficou viciado, sabe? Coisa que eu sentia bastante no iPhone. É que assim, gente, o iPhone que eu tinha era o 7, né? Não é agora o chique aí que vocês têm, né? Então, eu realmente não sei como que tá agora, mas a minha experiência no passado é que eu lembro que na época o meu celular, ele ficava viciado, né? Então, logo a bateria acabava rápido. Esse daqui não, ele não ficou viciado, ele continua sem travar muito. Tranquilo, assim, eu acho que é um celular muito bom, eu gostei muito de ter ele. assim que lançar outro, eu vou ficar com vontade de comprar sim, porque eu acho que... Ai, eu gosto muito do design da Samsung, eu gosto muito das funções e... É isso, eu gosto da Samsung, gente, fazer o quê, né? No outro vídeo, eu tive que até bloquear os comentários de tanta gente que me detonou, porque eu não gosto do iPhone. Olha só, a gente é obrigada a gostar de uma marca. Ah, outra coisa que eu uso, que no iPhone tem no próprio sistema, se não me engano, mas no Samsung, o meu, pelo menos, eu não encontrei. Se tiver, gente, vocês comentam aqui embaixo, mas é um sistema de gravar a tela, né? Às vezes você tá mexendo e você quer gravar alguma função, mostrar pra alguém, e aí eu uso esse aplicativo que é o Do Record. Eu vou colocar aí o nome dele. Então, ele abre aqui já uma abinha, se você apertar aqui no vermelhinho, ele já começa a gravar a tela, gravar a tela e a voz também. Então, às vezes, você quer explicar alguma coisa pra alguém, gente, faz assim, assim, assado, você vai gravando a tela e vai falando ao mesmo tempo. E esse aplicativo é bem legal, é o que eu uso pro Android, diferente que tem do iPhone, né? Então, eu não uso nada demais, assim, pra editar fotos, essas coisas. Não edito no celular os vídeos, somente no computador. Eu uso um aplicativo pra colocar alguns efeitinhos em vídeo que vocês veem lá no meu Instagram, que se chama Enshot. Eu vou deixar também aí, que é um aplicativo que ele coloca efeitos, brilhinho, quando você tá fazendo maquiagem, às vezes você põe um efeito assim, eu coloco nele, tá? Mas de resto, são aplicativos, assim, que não são específicos só pro Android, tem pro iPhone também, então é muito wow, muito diferente do que vocês já conhecem, tá? É só realmente os teclados que eu baixei pra utilizar e esse que grava a tela que eu achei bacana. Então é isso, gente, esse é o meu relato em relação ao Samsung S10. Comenta aqui embaixo qual celular que você tem, se é Samsung, se é qualquer outro, né? Motorola. A gente tem aquele novo na Motorola que fecha, né? Eu achei muito legal. Deixa bastante like, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!